Sistema CNC Sesc Senac apresenta Do Tamanho do Brasil O comércio sempre fez parte da vida dos entes Essa é uma história que ganhou força há 60 anos com a CNC, a Confederação Nacional do Comércio A CNC nasceu para representar e apoiar os empreendedores do comércio de bens, do comércio de serviços e do turismo Ajudando a levar o desenvolvimento a toda parte, crescendo junto com os brasileiros Com a CNC surgiu o Sesc, que leva qualidade de vida a toda a sociedade E o Senac, que prepara os trabalhadores do comércio para os desafios dos novos tempos Uma imensa rede de benefícios, transformando a vida de milhões de pessoas É a força do comércio, há 60 anos ajudando a construir um país melhor Sistema CNC Sesc Senac, do Tamanho do Brasil